Bom, pessoal, na segunda reportagem sobre o centenário do Fortaleza, o futebolês tem a difícil missão de falar sobre os ídolos tricolores. É impossível colocar todos os jogadores em uma mesma reportagem, jogadores que alcançaram esse status de ídolo no clube. A reportagem é de Lohane Mendoza. Aquele gol de Daniel Frasson, lá no estádio Junco, o colocaria na galeria de eterno ídolo do tricolor. Mas não é só de gols que surge um ídolo. Salvino, por exemplo, usou as mãos para virar um ícone. Mas Ena e Boeck deram sequência a esse legado. Claro, cada um na sua época. Nós temos uma responsabilidade muito grande perante uma geração de tricolores pequenos que estão vendo hoje o Fortaleza ressurgir. Eu acho que essa é uma responsabilidade que ultrapassa a gente chegar num acesso, num título. Por mais importante que seja um dia, você daqui a pouco, nesse ano, a gente conquistar o título da Série B. E aí ter pessoas que vão comprar a camisa do Fortaleza e vão ver uma estrelinha lá. E você fala assim, não, essa estrelinha eu fiz parte. Até hoje, a gente anda nas ruas, vem no estádio ver jogos. A gente vê o sentimento do torcedor com a gente. Então isso não tem preço, isso é indescritível. Ele te recebe bem, ele quer tirar uma foto, ele quer falar dos momentos bons. É muito legal, é uma coisa que a gente fala que foi conquistado. O reconhecimento como craque perfeito do futebol cearense e atleta do ano entre vários títulos de sua temporada foram um dos grandes feitos de Pedrinho Simões. Isso mesmo, um dos. O camisa 1 do tricolor usou uma de suas milagrosas mãos para salvar a bola e segurar o fôlego de milhares de torcedores. 39 gols em apenas uma temporada entrou no livro dos recordes do futebol cearense. Quem assina essa página? Sandro Gaúcho, ídolo até dos ídolos. Eu procurava no início me espelhar um pouco nele, né? Que o Sandro, principalmente, quando chegava na frente do goleiro, era muito frio, né? Então eu procurava também, quando chegava de cara para o gol, ter essa frieza para fazer. Na categoria gols memoráveis, como não lembrar daquele gol de Cassiano? Virou até hino da torcida. Com o pé direito, Rinaldo se tornou o maior artilheiro do Fortaleza em campeonatos nacionais. Ganhou até o apelido de Homem Raio. A gente fica feliz por isso, por ter marcado uma história, cravado o nome na história do Fortaleza. E o carinho, até hoje, onde eu vou, paro com os torcedores, é recíproco. Então a gente fica lisonjeado por essa situação e por essa história muito bonita que eu consegui fazer aqui na equipe do Fortaleza. Tantos ídolos o Fortaleza formou nessas dez décadas. Croinha, Lúcio Bala, Mozartzinho, Mirandinha, Dude, Ronaldo Angelim e Lulinha. Ídolos de uma torcida apaixonada. Ícones que ficaram na memória e na boca de torcedores que, inclusive, levaram Fortaleza para o dia a dia. Das arquibancadas é possível ouvir aplausos e hinos cantados em uma só voz. Não à toa, a torcida é considerada o décimo segundo jogador, que não entra em campo, mas que vibra e apoia até o apito final da partida. Todoaldo é um atleta que nos fez sonhar como torcedor, que nos mostrou a magia do futebol, o encanto do futebol. Veio aquele estádio cheio, cantando, então, quando eles começavam, não tinha como jogar mal. Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão. Quando pega o Ceará, deixa a asa H no chão. O milho meio campo, ele é goleador. O terror, Clodoaldo é tricolor. Ouvir milhares de pessoas gritando um único nome é resultado de uma centena de gols com uma marca pessoal. Em cobrir o goleiro. O Chiquinho, né, foi na lateral direita, meteu a bola entre os dois zagueiros, eu acabei pegando ela no ar, né, de primeira, cobrindo o goleiro. A gente deixou um pouquinho da nossa marca aqui, defendendo o Fortaleza dentro de campo, né, então, fico feliz. Um jogador hoje, onde tem uma história muito bonita no clube, onde tem aquele elo entre o jogador, a torcida, né, a gente tá aqui hoje no PV, a gente se senta aqui, passa um filme na cabeça da gente, né. Olha, o Robertinho foi pro chão, pro chão, pro chão. O marcador foi ao delírio. O marcador foi pro chão, pro chão, pro chão. Se inscreva no canal.